o que eu tô fui desafiado pelo meu filho fazer uma caixa de som bluetooth na verdade eu cresci eu mesmo que esse desafio meu filho falou que iria uma jbl extreme eu escutei a caixa foi filho que não toca não tem grave e dá pra fazer coisa melhor obviamente um pouco maior mas dá pra fazer coisa que toque melhor e tenho pesquisado aí sobre dimensionamento de caixa falante tenho pesquisado sobre amplificador digital classe d faz tempo que eu não mexo com classe d na hora nunca mexi mesmo classe d de alguma coisa pesquisei bastante sobre amplificador classe d pra ver se eu consegui encontrar algo que prestava né não sei se eu vou conseguir e peguei um acho que 31 10 não sei compreenda não chegou uns amplificador classe d pela questão do rendimento né e tem estudado agora aqui um pouco sobre o dimensionamento de caixas apanhando demais estou apanhando demais apanhando demais porque achei esse software aqui ó o box sim versão 1.2 um software gratuito muito muito legal tem me divertido muito com ele mas tô apanhando demais porque os fabricantes nacionais de falante não fornece informação de curva dos falantes para eu poder fazer um dimensionamento pelo menos próximo do ideal para depois fazer um um somente um ajuste fino então aqui eu tô carregando aqui um exemplo de um projeto aonde são dois falantes o primeiro driver aqui você vê que ele tem toda a curva em função da frequência então você tem a curva de resposta você tem aqui também fase a questão de fase em função da curva de resposta impedância e além dos parâmetros normais aí de uma caixa de som a frequência de ressonância acho que depois vou fazer um vídeo explicando o que é cada um desses parâmetros eu tive estudando isso não é minha especialidade aliás minha especialidade não é nada disso aqui é só brincadeira mas estive estudando então por exemplo que que a ressonância de frequência de ressonância ufs né 43 isso aqui é a frequência aonde vai coincidir aonde vai ter um pico de resposta porque a movimentação vai coincidir com o o posicionamento do do cone então a verdade é hora que o falante começar a voltar é a hora que o amplificador vai estar mandando realmente o que fica o falante voltar e quando ele começar a ir para frente vai ser hora que ele tiver mandando ir para frente então nunca vai o amplificador nunca vai estar freando o o cone então por aí vai aqui a parte de caixa o dimensionamento de caixa o tamanho e tudo mais a geometria então aquele foi acertado por uma frequência aqui já na caixa de 51 hertz o volume litro de 9 litros uma caixa adotada então aqui todos os parâmetros o dimensionamento da caixa muito legal e o segundo driver já é um drive aqui com frequência de ressonância bem alta não deve ser um twitter não conheço esse modelo aqui mas isso aqui essa frequência de ressonância já deve ser uma frequência de ressonância de twitter toda a parte de resposta dele então aqui ó esse aqui ele já tá fechado ele então tá realmente é um twitter e o interessante que daí você faz todo o dimensionamento cadê onde que era mesmo aqui aí a parte do crossover também é bem interessante então aqui tem o driver 1 e o driver 2 depois esse software você coloca à disposição aqui os twitters ou os componentes do twitter e do woofer dá um apply e ele já acrescenta a curva então olha como esse aqui tá bem dimensionado então a curva azul aqui é o woofer então você vê que ele tá bem estável aqui bem nivelado aqui tá em decibéis SPL né a curva começa aqui a cair a partir dos 100 hertz aqui mais 50 hertz já tá bem baixo e isso na curva azul isso na curva azul e aqui a partir dos 500 um pouco para cima dos 500 600 700 hertz ele começa a cair em contrapartida a linha o twitter começa aqui nos 500 mas ele vai ter uma 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 estabilidade aqui a partir dos 2.100 2.200 2 por aí o importante é a resultado dela que seria essa linha preta né que tá bem nivelado aqui então ficou um dimensionamento bem legal e impedância vamos ver aqui impedância então nós vemos aqui que tem alguns picos aqui na faixa de entre 100 e 200 e 50 hertz aqui próximo 2.000 hertz tem mais um pico da impedância mas nós vemos que como o resultado final ficou bom o ponto mínimo ficou aqui ó um pouco acima dos dos entre 200 e 500 hertz ficou aqui na faixa de 5 ohms de impedância então fases e aí tem uma série de outros parâmetros bem interessantes a frequência em função do direcionamento então nós vemos que isso varia em função do grau então a linha preta seria você fazendo a medição frontal isso aqui é ângulos para esquerda ângulos para direita ângulos para cima e e ângulos para baixo o visto de cima alterando a frequência então aqui bem interessante vamos ver uma coisa que a gente sabe na prática o grave ele é bem hominidirecional a partir do que a gente começa a ir para o agudo ele já começa a ficar mais direcional né e mais uma série de informações bem interessante agora é muito importante você ter os parâmetros aqui da caixa né olha só vou mostrar aqui esse aqui é o site da souza custos tem uns falantes zinho ao preço 2490 preço bem legal e não é não é cv cheio de cola tal não deve ser muito bem acabada não mas é legal tem informação do tamanho quer fazer o dimensionamento gostei desse daqui 4 polegadas 12 ohms 50 watts e aqui tem os parâmetros chelis mol então eu tenho que pegar esses parâmetros coisa que eu já fiz eu pego esses parâmetros aqui jogo então o projeto seria aqui ó deixa eu mostrar o projeto esse aqui seria o woofer deixa eu mostrar o projeto aqui esse aqui ó então isso aqui seria uma caixa bluetooth eu dimensionei aqui os a litragem dela deixa eu botar ela transparente para vocês verem então na verdade o woofer nada mais é do que um woofer com duas caixas para para os médios e os agudos aqui seria o duto estudei fazer o duto ou o estou apanhando aqui agora ou um radiador mas aí também não consegui dimensionar então basicamente seria isso então seria um falante um subwoofer dois médios e dois twitters o duto e teriam os dutos laterais para os médios e os agudos também então eu tentei dimensionar isso aqui olha a bagunça que ficou deixa eu apagar isso aqui e daí fiquei dimensionando a curva final é essa preta aqui tá vendo? cara, mas como é difícil eu quero ver fase vamos ver a fase aqui não tem fase, fase está aqui então é uma baderna isso aqui então aqui são seriam três amplificadores dois um direito um esquerdo e um para o grave aqui eu entrei com as características então vamos ver por exemplo esse aqui eu peguei as características aqui no site da Souza Customs cadê? esse aqui então esse aqui a referência dele é o PSW1 eu não sei se é bom se é ruim tá gente? não estou fazendo propaganda mas então aqui eles têm os valores do TL Small eu entrei com os valores do TL Small aqui só que eu não tenho as curvas de frequência então o que que são as curvas? deixa eu mostrar aqui acho que eu tenho um exemplo peguei um exemplo aqui ó essa aqui é a antiga Selenium que agora é da JBL então esse aqui é um manual de um falante linha profissional então tem todas as especificações também usa aqui o TL Small desdimensionamento você vê que tem muito mais parâmetros mas o que é legal aqui é essa curva de frequência curva de resposta desse falante então isso aqui medido dentro de uma câmera anecoica um watt a um metro essa aqui está sendo a resposta que a gente gosta dele e existe até um software onde eu pego é bem legal isso vou ver se eu mostro algum dia não lembro o nome agora estou procurando aqui que é um software onde você coloca esse gráfico você vai marcando os pontos e ele te gera dentro desses parâmetros aqui dentro desses parâmetros cada frequência a questão da fase você viu que ali tem a fase também então por exemplo aqui fase impedância e fase em free air com ele aberto a questão da curva de resposta o ângulo distorções harmônicas 10% a um metro bom o que é importante aqui é que tem as características do falante então quando eu estou fazendo essa esse esquema aqui sem acrescentar esses parâmetros eu estou fazendo algo no chutômetro né então aqui seria os de médio esse aqui é o código deles east tech também não tenho aqui os parâmetros mas fiz todo o resto todo o dimensionamento eu já mudei aqui nem sei se está a questão de amplificador o crossover dele então para o agudo quer ver que legal deixa eu alterar esse valor aqui onde é que muda para small ou já está no small essa aqui qual o driver que é o driver 4 que é o twitter o driver 4 é essa linha azul clara aqui que começa a crescer aqui então vou fazer uma alteração aqui esse resistor aqui retirei ele apply a modificação que teve nessa curva subiu lá para cima ele estava fazendo uma atenuação aqui nesse driver e agora ele já jogou o resultado lá para cima então o que era mesmo era um resistor de 500 sei lá o que era apply é e a impedância vamos ver aqui a impedância agora desligo aqui as frequências e vejo a impedância qual que é a impedância total essa aqui então a impedância no amplificador 2 chega aqui vai para o espaço do amplificador 1 é está bem diferente esses dois seriam iguais o 1 e o 2 e o amplificador 3 é o amplificador que está cortando para sub então ele está aqui próximo de 5 e depois vai lá para o espaço é mas está uma bagunça isso não estou apanhando demais estou apanhando mas é divertido é divertido eu não sou um bom na área de marcenaria então a minha ideia é errar o mínimo possível ai detalhe já mostrei isso aqui para o meu filho meu filho falou pô pai eu quero um negócio pequeno não quero desse tamanho então tentei fazer um projeto deixa eu ver se eu tenho aqui fiz um outro tentando reduzir deixa eu mostrar esse outro aqui que eu pensei em fazer também ele é um eu vi isso aqui a venda no mercado livre é um uma caixa central de um kit de home theater sei lá do que que é da sony e eu pensei em pegar ele e transformar ele numa caixa bluetooth talvez fazer algumas alterações uma caixa amplificada com bluetooth talvez fazer algumas alterações então fiquei procurando faixa de resposta curva de resposta dele também não encontrei mas ele tem aqui uns sisteminhas de duto uma corneta de agudo e dois médios aqui e meu filho também achou grande falou pai isso aqui também é grande pai caramba vai ter que ser a jbl mesmo até coloquei essa pessoa aqui no tridimensional para dar uma ideia do tamanho dele então é isso estou me divertindo aqui paralelo a isso estou desenvolvendo um amplificador também o dx 2.1 mas enquanto não chega as peças eu vou pesquisando eu gosto muito de pesquisar as coisas de fazer essas análises esse software aqui é bem divertido a questão aqui do para editar os crossovers vamos ver o que eu fiz de crossover aqui eu já mudei tanto nem lembro mais o que que tá acho que o canal 3 é o canal do grave é é isso aqui que foi o que eu fiz para o crossover do grave fazer alteração cadê a curva de frequência dele bom mas vocês entenderam né a curva de resposta está aqui é a linha azul mas isso aqui não deve representar a realidade por causa realmente que eu não tenho a curva de resposta do falante a outro que eu procurei foi o NAR aqui ó falantes NAR também é o que o meu xará Renato Lira usa nas caixas dele então primeiro que eu não encontro vem tudo em kit aqui né vem com kit do crossover será que esse é o site dos caras mesmo naraudio.com.br sei lá mas daí você vem aqui ó manual do produto não tem informações gerais muito básico informações técnicas muito básicas também tem menos informações do que lá no Sousa Customs então aqui ele vem kit né série A série 2 não é série 1 série 2 série 3 coaxial é eu tava pesquisando esse de 4 polegadas aqui daria fazer uma caixa pequenininha né esse de 6,5 parece ser bem feito é isso o Cone de Kevlar é esses crossover aqui que eu não sei não estou muito chegado nisso então é isso se vocês tiverem alguma dica aí pra mim coloca aí nos comentários agradeço muito falou gente se tiver eu pesquisei bastante projeto pronto também mas acho que não tem graça né tem algum na internet tem bastante dimensionamento pronto de caixa mas aí não tem muita muita graça eu gostaria de entender né eu acho eu gosto de entender como funciona qualquer diferença tamanho do duto dimensão do duto dimensão litragem qualquer efeito efeito do crossover e por isso que eu tô pesquisando como fazer projeto pronto eu até agradeço se alguém mandar aí para eu me inspirar mas que eu não estou a fim de fazer projeto pronto não estou não falou gente obrigado abraço